Zena Alves de Castro foi preso na Vila Maresia no município de Raposa em posse de duas espingardas e outras duas armas ainda em fase de acabamento que teriam sido produzidas por ele Com o suspeito ainda foram encontradas munições de uso restrito da polícia como cápsulas de calibre 12 e 9 milímetros algumas já tinham até sido deflagradas para testar os armamentos Através de informações, denúncias e informes de que haveria na nossa circunscrição uma oficina clandestina de armas de fogo inclusive de armas de uso restrito Nós fomos hoje, nos organizamos para efetuar essa operação e verificar essas informações Constatamos, embora nós constatamos também que o povoado lá, o bairro já é uma vila que pertence a Raposa, que já fica limite da nossa circunscrição De acordo com a delegada responsável pelo caso, no momento da prisão Zena Alves de Castro, de 27 anos, teria assumido que fabricava armas para uma facção criminosa Mas ao conversar com a nossa equipe de reportagem ele negou qualquer tipo de envolvimento com atividades criminosas Eu não fabrico essas armas, devem me consertar as armas, só isso Eu disse que eu não trabalhava com esse negócio, eu trabalho com outras maneiras que é portão e janela que eu fabrico Quem foi que deixou essas armas na tua casa? Eu não conheço, só se eu ver, mas por nome eu não sei quem é A polícia investiga Zena tem algum tipo de relação com a apreensão de armas feita pela polícia na semana passada na Vila Flamengo Tendo em vista que as armas são bastante parecidas As investigações vão continuar, nós temos 10 dias para concluir esse inquérito E pretendemos verificar exatamente essa ligação entre os que já foram presos Os elementos que já foram presos, as armas encontradas e essas de hoje O acusado deve ser encaminhado para o centro de triagem em Pedrinhas E deve responder pelo artigo 17 da Lei de Desarmamento E o mesmo lugar, os elementos que já foram presos, depois do artigo 17 da Lei de Desarmamento Olá belas pessoas, bom dia, feliz